Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através. E que legal você aqui. Muito bom, gostei. Ora, hoje vou dar uma dica sensacional pra você que trabalha com gesso ou quer aprender a espalhar gesso em parede, hein, gente. Um produto que fica cremoso a massa de gesso pra fazer gesso liso. Ora, e não é ácido cítrico, hein. Esse é muito melhor. Pode deixar aí na chuva, quem não vai morar o gesso. É top, hein. Eu tô indo pra casa de um inscrito, vou dar uma força pra ele lá hoje. O João Miguelito, aqui é que eu dei uma trena laser pra ele, tá lembrado? Não dei nada, foi só um videozinho de propaganda aqui pra poder tapiar o coitado. Mas hoje, em compensação, eu vou fazer um serviço bacana pra ele de gesso liso na casa dele, ó. Vão lá que vocês vão ver. E aproveita essa dica, hein. A dica é ótima, gente. Muito boa mesmo. O gesso fica cremoso, fácil de espalhar. E não seca rápido, não, hein. Vão lá. Gente, gente. Esse produto aí misturado na água, na hora de fazer a moldura, moldura, gesso liso. É ótimo, gente. Principalmente na hora de fazer gesso liso. Ele ajuda muito a massa a ficar cremosa, fácil de espalhar. Muito bom mesmo. E nem precisa de usar o ácido cítrico pra demorar mais a secar. Ele é ótimo, muito bom. Eu só não vou falar o nome dele, né, gente. Porque a firma tinha que mandar um patrocínio assim aí pra gente aí, né. Mas quem quiser saber, pode me perguntar aqui no privado, que com certeza eu falo. Não sou tão ruim assim, não. Aí a gente polvilha, põe a água, mistura pra poder ficar bem misturado e polvilha o gesso bem mesmo. Até ficar uma camada seca por cima. Depois mora a parede, gente, pra poder passar o gesso. Mas enquanto a gente acaba de morar o gesso, não pode usar antes de uns 15 minutos. Porque senão fica uma farofa. Não espalha bonito igual tá espalhando aí. Outra coisa, quando a gente passa a primeira mão de massa na parede, não fica bonito, gente. Não precisa de ficar retocando um monte de vezes pra tentar fazer ficar bonito da primeira vez, que não fica. Normalmente eu gasto duas mãos de gesso pra poder ficar bacana. E a terceira eu passo com a desempenadeira pequena. Essa parede aí, como ela tava muito picotada, eu gastei três mãos de gesso. E depois a quarta com a desempenadeira pequena. Com a desempenadeira pequena, a gente gasta muito pouquinho mesmo. Muito pouco mesmo. É mais uma camadinha bem fina, só pra trampar alguns arranhões. Poucas coisas mesmo. Olha, mas eu acho que eu fui enganado aqui. O Jão não é inscrito no meu canal é nada, cara. E tô achando que também não assiste meus vídeos é nada. Fui tapeado aqui, é. Mas não tem problema não. O Jão é gente boa. Eu também tapeei com o negócio da trena da Erril, né? Ô gente, o serviço aqui ficou muito bonito. Lisinha a parede, ficou top. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E vocês sabem, se precisar de alguma ajuda minha, seja do que for, pode me perguntar que eu terei o maior prazer em ajudar. Do fundo do coração, qualquer coisa. Mesmo que não esteja relacionada a gesso ou essas coisas. Porque eu sei bastante coisa, serviço de pedreiro, pintor, muito mesmo. Assiste o canal aí que você vai gostar. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, não esqueça de deixar o like aí pra mim, gente. Copela aí. Tchau, tchau.